Água limpa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora só falta o peixe. Mãe! Acho que tá tudo certo aqui. Vamos, vai passar aqui, calma. Vamos. O peixe. Que bonitinho. Opa! Você vai fazer o que? Vou pausar aqui pra abrir. Aqui, eu já abri. Deixa eu dar comidinho dele, ó. Cinco, ó. Agora vamos pra fora. Vou pausar no caminho pra não... Quero, 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 que eu não tenho espaço pra ver o outro peixe. Quer? É? Vamos que tá fechando a porta. Sim. Ai, eu não acredito que tu trouxe o potinho. Tem que levar de volta. Victor, tu leva de volta. Que vamos lá.